Imprudência e morte no final da tarde dessa quarta-feira, dia 25 de janeiro, na Orla Norte de Porto Seguro. Dois motociclistas que seguiam em sentidos distintos colidiram frontalmente ao ultrapassar veículos. Com a violência da colisão, os dois morreram no local. A Portran foi acionada para controlar o trânsito que ficou em meia pista. Os agentes da Portran fizeram desvio enquanto aguardavam a chegada do IML para remover os corpos. Até o momento ainda não se sabe o nome das vítimas.